Galo, burro, negro, altaneiro, forte, valente, audaz És um gigante guerreiro, e doando você é demais Vencedor, sempre em frente, não há ninguém como tu Jogue essa bala na rede, arrubro negro de tu Olê, olá, pode o mundo se acabar, olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, arrubro negro de tu E doando, e doando, e doando, que coisa linda és o maior alvo Dentro do campo um só pensamento, outra vitória, seu lembro é ganhar Sua bandeira balança, distinto e amado varão A grande massa proclama, e doando é o grande campeão Olê, olá, pode o mundo se acabar, olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, galo, burro negro de tu Olê, olá, pode o mundo se acabar, olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, galo, burro negro de tu Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí